E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Bom galera, hoje eu vim trazer mais um vídeo aqui pra vocês Só que nesse vídeo em si, hoje a gente vai falar sobre o CS2 e sobre o VAC Live Pra quem não sabe o que é VAC Live, é tipo um anti-cheater A rapaziada quer cheitar dentro do CSGO, quer usar... E aí a gente tem o famoso anti-cheater Pra quem não sabe, a Valve vem em constante briga com os hackers, os cheaters atualmente Por causa de quê? Um cria o anti-cheater, aí a Valve vai... Não, um cria o cheater, a Valve vem, puf, combate, beleza, resolveu Aí vai o cheater, cria o outro cheater indetectável Aí a Valve vai trabalhar pra rebater o cheater novo Então tipo assim, a Valve desde que lançou o CS2 Esteve em grande briga com os cheaters Porque é um criando um cheater novo, indetectável e a Valve tentando tirar Então hoje eu vou comentar com vocês, que nem no último vídeo Eu fiz um vídeo pra vocês no último vídeo também Depois recomendo vocês tá vendo Que é o seguinte, a gente pegou e falou basicamente do que a Valve... Do jeito que a Valve trabalha e do jeito que a Riot trabalha Pra quem não sabe, a Riot são desenvolvedoras do Valorant, né? E a Valve do CS2, certo? Então tipo assim, a Valve é um pouco... Não vou falar, deixa vocês... Depois vocês assistem o outro vídeo lá porque tá top, tá? Então tem uma explicação pra lá, usível pra isso Porque a Valve, ela não gosta de ser muito invasiva Mas, de certa forma, isso não é tão bom Então vamos lá, galera Hoje em dia, a pergunta que não quer calar Dá pra chitar no CS2 atualmente? Como é que tá funcionando o Vaqueline? É, galera, não tá fácil Mas antes de continuar, não queria deixar de avisar pra vocês Que a gente tá fazendo um sorteio de 5 facas As primeiras 2 facas estão liberadas e está aqui na descrição É, galera, em parceria com o K-Drop O canal do CSGO vai sortear 5 facas Sendo 2 facas em um sorteio e 3 em outro Vale muito a pena você participar desse sorteio Porque são poucos depositantes Como vocês podem ver, atualmente tem só 3 depositantes O valor mínimo de 2 dólares Se deposita 2 dólares, você já tá participando Não vai precisar preencher filmado nem nada É só você entrar no site, depositar o cupom do CSGO E clicar no link da descrição pra participar do sorteio, tá bom? É muito simples e fácil Venha participar e ganhar uma faquinha, mano É o evento especial de Natal Galera, a partir de 2 dólares você pode participar Sorteio é diretamente dentro do K-Drop, galera Então se você depositou no K-Drop e entrou no sorteio A chance de você ganhar é imensa, mano Imensa, imensa, imensa Porque não tem tantos depósitos, como eu já falei pra vocês Então, mano, corre Porque só não vai ganhar quem não quer, galera São 2 facas pra que? Poucas pessoas Então a chance de você ganhar é muito E quanto mais você depositar, mais chances você tem de ganhar Então pega essa informação que é importante, tá bom? Então vamos lá pro vídeo Bom, galera, como eu falei pra vocês Eu tenho um pavor de um certo tipo de hacker Que se chama Legit Hack Não sei se vocês conhecem o que é Legit Hacking É basicamente uma pessoa que está cheatando Já não basta, mano Já não basta a Valve ter que trabalhar num sistema Totalmente difícil de lidar com os hackers Porque os hackers sempre vêm inovando E a Steam e a Valve também sempre vêm inovando Pra tentar achar o melhor, o anti-cheater perfeito Os caras com o melhor hack perfeito Que não é indetectável, etc E tem gente, mano, que paga extremamente fortunas Pra isso, véi Sério, literalmente Tem gente que é muito rico e quer chitar Quer sentir bom, né, mano? Então o dinheiro hoje em dia traz isso De certa forma Então acaba pagando muito dinheiro Pra esse tipo de pessoa Pra tentar fazer o melhor hack indetectável Pela Valve E acontece isso de dar certo? Sim, mano Você pode ver que tem gente Que tem inventários milionários Milionários Jogando o CS2 Como que o cara cheita E tem cara que cheita grotescamente Mas só que uma hora, meu amigo Se você estiver fazendo isso Com inventário caríssimo Eu, se você ficava bem ligado Porque existe o famoso Wave Ban O que é o Wave Ban? O Wave Ban não é nada mais e nada menos Que o maior cenário de Bans do CS2 Então o CS2 vai pegar Vai sair banindo geral Que tiver cheatado Vai avaliando tela por tela E se você estiver vacilando aí Meu amigo Não queria nem falar nada É só tchau e benção Mas tem gente que tem muito dinheiro Tem gente que pode perder muito dinheiro Eu não sou desses que podem perder muito dinheiro Mas vamos lá, galera Aqui estou no canal do Mix Ele faz um... Recentemente ele já trouxe vários vídeos aqui Ele já trouxe, não Ele já mostrou pra nós Já apareceu aqui no canal algumas vezes No... Que ele faz conteúdo de cheater Tudo bem, né? Nesse ponto é ele que quer Ele que gosta Mas é o seguinte, guys Ele aqui, ele tá fazendo Uns vídeos, mano De cheatando Basicamente no... Como é que eu posso dizer, rapaziada? Legit Hacking, mano E tá tentando pra global E tipo, mano Até agora Nada aconteceu com ele Pelo menos nos vídeos Que ele anda fazendo Nada aconteceu E lembrando Ele ainda tá com 350 reais No inventário dele Em skins, cara E tipo, a Valve Nada Tá ligado? Nada, nada, nada Mas só que como eu falei pra vocês Ele está basicamente Cheatando o Legit Galera Eu vou ser sincero pra vocês, rapaziada Eu não tenho nada contra as pessoas Que cheatam contra outras pessoas Eu já falo isso muito aqui E eu acredito que todos Concordam comigo nesse ponto, né? Eu não tenho nada Para as pessoas Que usam cheater Contra cheater Existe o famoso HVH Hack vs Hackers Então tipo, ok Todo mundo tá cheatado Todo mundo tem consciência social Que todos os lados Estão usando trapar Agora você me vem Eu, dando exemplo Que tô dando a vida Pra upar dentro do jogo Pra ser reconhecido Pra ficar bom Aí vem eu jogando O cara tá lá Tá dando bala em mim Toda hora Não sei o que lá O que que vem na cabeça minha, mano? O que que vem na cabeça do DN, rapaziada? O cara joga muito O cara é muito bom O cara não tá sendo banido O cara é muito bom Quando você vai ver O cara não é nada mais Ainda menos que um cheater, mano Tá ligado? Que tá disfarçando Que nem ele aqui O Mix Ele tá jogando, mano O jogo Sem ser Tipo, tá ligado? Ó, de boinha, véi Ele sabe onde é que os caras tá Tá ligado? Mano, não tem tanto sentido Jogar desta forma Tá ligado? Pelo menos pra mim Não tem tanta Não sei, tipo Tudo bem Ele faz vídeos aqui pro YouTube, ok? Então talvez a diversão dele É fazer os vídeos pro YouTube Eu não sei como é que essa galera Identifica jogar dessa forma Porque, tipo assim Tudo bem É gostoso você sair matando todo mundo E etc Mas, tipo Se você parar um pouquinho pra avaliar Você não tá jogando Pra ser um pró Ou o que seja Tá ligado? Tipo assim Tem gente que joga, mano Tipo, só por jogar E às vezes ver a infelicidade dos outros No caso aqui do Legit Hacking Eu já falei, galera Eu não apoio Legit Hacking Eu não acho Legal Se o cara quer cheatar pelo menos Chitando Prime Se o que for Chita rodando, mano Chita rodando Dando bala em todo mundo Que pronto, véi Aí você já tá identificando Que você tá cheatado Agora quando você usa Legit Hacking Você tá cheatando E tentando ser, tipo assim O mínimo de cheater possível Então fica difícil Para as desenvolvedoras De jogos Até Um certo momento Como eu falei pra vocês O novo VAC Live, rapaziada Pode vir Tá bom Com as novas atualizações Do Pet Note Lançaram atualizações aí, galera Muito em breve Pro VAC Live E tipo, guys O trem tá feio, tá rapaziada Mas só que Como eu falei pra vocês No último vídeo Eu citei muito mais E entrei muito mais a fundo Sobre esse assunto Do VAC Live Porque ele funciona De certa forma Mas só que ele é muito Fácil de burlar E isso é normal Porque tipo Como eu falei pra vocês A batalha entre Cheaters E o anti-cheaters É extremamente grande Tudo bem com isso? Não, não tá tudo bem Porque a Valve Deveria ser pra cima Mas só como eu falei No outro No último vídeo Que eu postei aqui no canal Eu expliquei por motivo Por que a Valve Não acaba com isso tudo De uma vez Porque ela tem capacidade De fazer isso Mas não quer Entendeu? Como o Fallen fez Ela tem capacidade, galera Tá ligado? Ela tem capacidade De resolver isso Mas não resolve Porque não quer Essa é o resumo Tá bom? Guys Vi o último vídeo aqui do canal Tá bom? Se você gostou desse vídeo Aproveita pra deixar o like Se inscrever aqui no canal Espero vocês no próximo vídeo aqui Comenta sua opinião sobre isso Sobre o novo VAC Live O que você tá achando Sobre o novo VAC Live E assim fica Mais um vídeo no canal E mais uma produção intensa Do canal DENXSGO Um grande abraço Valeu Falou E até a próxima E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti